Hoje no Manos e Minas a gente vai ver aerosol com o grafiteiro Ignoto, oficinas de audiovisual com o coletivo Lentes Periféricas e um rolê pelo circuito Vozes do Corpo. Salve, salve família, mais um Manos e Minas começando, esse que vos falo é Max B.O., acompanhado do DJ Eric J e da rapaziada do Projeto Nave. E se liga que quem manda o som pra gente é essa rapaziada que vem direto do Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, Manos e Minas recebe a rapaziada do Negredo. Vai lá! Vamos! Daquele jeito, a cúpula Negredo na cena, os pretos problema, MCTO, DJ Alê, E aí o som chega no som, é Quarto Preto! Respeito pelo dom da vida dado por Deus, mais um da cúpula Negredo que sobreviveu. Venceu, correu atrás, como um destilo, sem precisar matar ninguém, nem tá envolvido de ter meu ritmo. Revolução representa a favela, decoração, os pobres, os pretos, o nordestino, e não sermos crucificado como Jesus Cristo, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, amém! Quem vê pensando em bater, vai apanhar também, o tipo em mão, nessa situação, falta interesse sincero, manifestação. Preto periférico, o negro sofredor, na batalha na luta aqui mais um vencedor. Vou que vou atropelando o preconceito, sou ser humano, pecador é desse jeito. Vou que vou atropelando o preconceito, sou ser humano, pecador é desse jeito. Satisfação, obrigado, deixa eu chegar, aqui mais um da sua dignidade tá no ar, pra afirmar, buscar um objetivo, se é pela favela Negredo tá envolvido. Solta o disco, falei, deixa o som rolar, te maia, racionais, sabotagem, bom lugar. Cê quer colar, tem que ter compromisso, não é só rimar, fazer show e lançar disco. Vem comigo, Jão, cê tá firmão, original, ferrezar fica outra versão, tem o dom, então caminha. Sem buchicho, bra bra bra, conversinha, ladainha, sai, zé povão. Cê joga contra, tá na cara, mó falsão, camisão, bombeta da quebrada. Não é estilo, não é farda, tira a máscara, vai, corre trecho. Aqui mais um da cúpula, né? É quarto preto, é desse jeito, é quarto preto, é desse jeito, é quarto preto, é desse jeito. Preto periférico, o negro sofredor, na batalha, na luta, aqui mais um vencedor. Preto periférico, o negro sofredor, na batalha, na luta, aqui mais um vencedor. Vou que vou atropelando o preconceito, sou ser humano, pecador, é desse jeito. Vou que vou atropelando o preconceito, sou ser humano, pecador, é desse jeito. É quarto preto, é desse jeito, é quarto preto, é desse jeito, é quarto preto, é desse jeito. Frimeza total, projeto nave, negredo, a cúpula negredo, manos e minas, é nóis, rapaziada da Godoy. Chega, é desse jeito. Manos e minas, cúpula negredo tá na casa, chega pra cá MCTO, MC Ução. Salve, salve, rapaziada. Frimeza total. Frimeza. É nóis. Salve, salve, Didi Alê, nos toca disco, da hora. Bom, eu queria saber de vocês pra começar, como é que vocês se conheceram? Vocês já se conheciam antes do negredo? Como é que o negredo surgiu? Conta um pouco pra gente desse início aí. O negredo surgiu em 1992, né? Após o massacre na casa de detenção. E ali surgiu a ideia de fazer uma letra falando daquele massacre. Inclusive, a primeira letra que a gente escreveu foi o Marcelo, um moleque lá da Quebrada. E aí, a partir daí, surgiu o realismo frontal. E depois, com o tempo, nós mudamos pra negredo. Negredo, então, começou por causa de uma música com o grupo, como chamava antes de ser negredo? Realismo frontal. Começou por causa de um som do realismo frontal, aí passou a ser negredo. Isso. Surgiu através do massacre na casa de detenção. Então, usamos uma forma de se expressar através de um rap. E aí, resolvemos formar um grupo que, na época, era sete moleques, certo? Pô, então, de sete pra três, baixou bastante. Como é que era? Nessa época, o Teó também já fazia parte dessa formação? Você colou depois? É, eu faço parte desde o início também, né? E nós era sete mano. Hoje, a gente tá com essa formação nova aqui, que é três mano hoje. O Wilson, o DJ Alei, eu e o MC Thor. E nós tá continuando essa caminhada aí, né? E era todo mundo lá da Sul? Como é que era? Todo mundo da mesma rua. Todo mundo da mesma rua. Era o Marcelo, o Dylei, o Nego Du, o MCTO, eu e o Alex, né? Vuga Alecão. Ô Wilson, e fala pra mim uma parada, meu. Como é que você vê o hip hop hoje, por exemplo? Vocês estão no Corre desde 92 pra cá. E ali, aquela região da Zona Sul, de onde vocês vêm, além da rapaziada do Racionais, é um celeiro de vários outros artistas, né? Sintonia lá do Sul, o Detentos do Rap, a rapaziada do RDG. Como é que vocês vêm o crescimento do hip hop nas quebradas? Muita história pra contar nas quebradas. Como é que vocês vêm? Acompanha esse... Então, eu entrei no hip hop e eu aprendi muito. Pra mim, é um estilo de vida. Eu aprendi... Com hip hop, eu aprendi a ter as minhas próprias coisas, montar a minha firma, fazer a minha própria roupa, tudo através do rap. Então, o rap não é só a música. É um estilo de vida. Do mesmo jeito que você cuida da sua casa, você tem que cuidar do seu CD, do seu grupo. Então, aprenda a cuidar da sua casa, como você vai cuidar do seu grupo, como você vai cuidar da sua empresa. O rap me ensinou isso, a autogestão. A autogestão é o quê? A gente fazer as nossas roupas, a gente fazer a nossa música e girar dentro da comunidade. O dinheiro girar entre nós. Aproveitar que você falou disso, então, essa ideia de sair do dono da gravadora, sair do dono da marca de roupa e a gente ter o nosso próprio negócio. Lá na quebrada de vocês também tem várias lojas de roupa, a rapaziada da Fundão, o Undaçu. Vocês também vendem os produtos lá? Como é que funciona? Então, lá tem a Undaçu, tem a Vila Fundão, que é a marca, tem a firma, né? Tem a Cúpula Negredo, que é nós. E é engraçado que é tudo ali próximo. Tem a loja da Cúpula Negredo também lá. Tem a loja da Cúpula Negredo, que é a continuação da Avenida Sabim, na Rua do Aço de Godói. A Vila Fundão é na Sabim, a Cúpula Negredo é a do Aço de Godói e a Undaçu é na Comendador Santana, um pouco mais pro Fundão do Capão. Firmeza, então, rapaziada. Daqui a pouco a gente conversa mais, certo? Porque agora, Manos e Minas, eu quero falar de um cara que começou na pichação e nos dias de hoje o seu grafite é conhecido em vários cantos da cidade. No aerosol de hoje, a arte do grafiteiro ignoto. Se liga aí, ó. Meu nome é Cristiano e na rua eu assino ignoto. Pô, mano, ignoto é uma parada bem relacionada quando eu faço umas rimas, né? Porque é um nome, tipo, que quer dizer desconhecido, né? Aqui é o extremo leste de São Paulo, Jardim Romano. É a quebrada que tá no coração aí, que eu honro. Aqui é o seguinte, aqui é carente de tudo quanto é coisa, né, mano? De arte, essas paradas, tudo. Principalmente o grafite. O pessoal, quando começa no grafite, ele tem essa parada de, não, vou pintar no centro, eu tenho que levar minha arte pro centro. Esquece a quebrada dele. Eu não, eu gosto de deixar aqui carimbado, entendeu? A minha quebrada, primeiro a minha quebrada. Jardim Romano, Itaí Paulista, Zona Leste. E é isso que eu carrego. E desde pequeno já desenhava e já tinha o incentivo, assim, da minha mãe e tal, que ela comprava canetinha, esses baratos pra mim. Eu sempre gostei de desenho, né? Gostava de ver umas paradas de mangá e reproduzir essas fitas. Só que aí, um dia eu saí pra comprar pão e apareceu um grafite ali dos caras que eu admiro até hoje, né? Que é a referência até hoje, que é o Turma 44. E eu já admirava a caligrafia da pisteação. Então, aí eu juntei aquilo e comecei a praticar em casa. Quando eu comecei a colocar personagens no muro, eu estava de desenhar umas paradas, uns personagens com olho branco, né? E minha mãe sempre embaçava na minha, falava, meu, esses personagens, não é coisa do bem e tal. Porque, tipo, olho branco, uma coisa meio maligna. Ela ficava embaçando na minha. Aí comecei a desenhar uma parada mais cartoon ali, né? Eu estava acompanhando ali, como eu tenho meus filhos e tal. Fiz uma parada mais simples, né, meu? Uma parada quadrada, um personagem quadrado ali. Falei, vou jogar no muro pra ver. Só que eu fui fazendo essa parada e só tinha uma tinta azul pra fazer o fundo. Os pessoal olhavam pro personagem e falavam, pô, personagemzinho ali, tal, quadradinho e tal. Qual o nome dele e tal? Eu falei, mano, tô fazendo de azul. Azulão, azulão. Azulão, azulão, azulão. E fui fazendo e o pessoal foi conhecendo através disso aí, meu. E eu peguei e investi nele. O grafite, em primeiro lugar, pra mim, é a atitude. A atitude de chegar a pintar. Por que atitude? É a atitude de ser você mesmo. Você não ter compromisso de... Porque eu sou grafiteiro, eu tenho que protestar. Eu faço grafite, primeiramente pra mim. Se você quiser desenhar uma batata e falar que você tá querendo falar de amor, é o seu grafite. Eu gosto de desenhar e deixar que a pessoa interprete a arte. Eu não preciso escrever. A maioria dos meus trampos, ela é relacionada a trechos de música. Eu gosto de música boa, entendeu? Mas eu gosto de rap, entendeu? Eu ouço bastante rap. Rap marca bastante. A MPB ali é da hora e tal, mas o rap, ele fala com a gente, né, mano? A música inspira a minha arte. Eu faço grafite porque, cara, o grafite surgiu na minha vida. Tipo, acho que era pra ser mesmo. Ele me escolheu. Ele me escolheu. A Cúpula da Igredo, DTS, MCTO e eu e o São. O DJ Ale. Fabricam fuzis, exilam rapaz. Levantam bandeira, propagam a paz. Aí, oprimido eu não sou, muito menos opressor. Nazista, racista, não tô. O teu comprou. Acorrentaram, fizeram escravo. Procriaram Cristo branco e preto, ó o diabo. Racismo estável, né? Tem nada, não. Chicote, estrada, conforme a evolução. Preto na forca, jogado na vala. Tão grafiado o humor, na senzala. Excluído, mano, como ser humano. Ainda tá no quadro, ele fez que tampa com o mano. Xinga os mano, renega a cor. Se mantém excluído, anda no vapor. Vai no vácuo, segue a picadilha. Pra fugir da origem, usa até calcinha. Tem autoestima na porra da TV. Cadê os pretos que ninguém vê? Tem que ser Pelé pra aparecer. Se envolver, até virar capaxe. Se der muito trabalho, te pitam com guache. Seu pressa leviana, que faz programa. Pra manter o Ibope, vai até pra cama. Faz a trama, não me engana. Mano, tô, DJ Ale, eu e o som. Na corrente potente, com os pés no chão. No atabaque ou no grito de zumbi. Deixa o som bater, deixa o som fluir. 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 Aficar o som. Falam de paz com uma pistola na cintura. Quanto cê já matou, humilhou na viatura. Provoca o trauma, não responde pela sequela. Vitimou uma pá na favela. Protetor da burguesia, odeia favelado. Somos negros sim, hum. Não despreparado, quer nos impedir. Quer nos destruir. Nossa luta é uma conquista, nós vamos até o fim. Nada pra nós é fácil, tudo tem obstáculo. Quando não é espinho, é pedra no sapato. É um saco, tudo isso é pela cor. Mas Deus quis assim, assim eu vou. Fazendo eco, na rima é um manifesto. No batuque do tambor, vou improvisando os versos. Sucesso negou, seja onde for. Preto guerreiro, verdadeiro, sem caô. Amor, saúde, progresso, xangô. Muita força eu lhe peço, orgulho e oxalá. Não deixe eu fraquejar, salve todo santo. Salve Emanjá. No atabaque ou no grito de zumbi. Deixa o som bater, deixa o som fluir. 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 Dá licença pra eu falar, deixa eu passar. Macaco velho raciocina e faz o mundo parar. Aqui não tô de brincadeira. Pra ouvir besteira. Da porra da novela da elite brasileira. Aceitar essa dose de tolice. Eu não consigo. Ninguém dá malhação se parece comigo. Irmão, acorda. Comportamento morno me incomoda. Eu quero ver a lei que te obriga a andar na moda. Personalidade é uma questão de postura. Aqui você aprende quando tromba as criaturas. Ainda eu quero identificar um semelhante nosso. Dando as cartas pelo lado de lá. É só questão de tempo e usa a inteligência. A guerra social é uma ciência. Sofre quem aprende devagar. Morre quem não se adaptar ou se não revidar. É lamentável. Sistema que é vocês de calça verde. Enquanto nossos filhos tão curtindo rebeldes. É o plano do boy se graduando. Você se lamentando, chorando, roubando. O truque é ser da cúpula, manter a mente sã. Enquanto a mídia muda o nome da Ku Klux Klan. A bola rola, o mundo gira, gambé atira. Pivete invocado, giga e fala na gíria. É a zona sul se transformando. Enquanto eu tô rimando, a banca tá crescendo. E os irmãos tão chegando. Deixa eu te ligar o enredo. Maurício DTS lado a lado com os parceiros do Negredo. Vem sem medo, se move já o que ainda é cedo. O elo foge da corrente, não tem segredo. Diogo, a zumbi, meu espelho. Maurício DTS na cúpula Negredo. Vem sem medo, se move já o que ainda é cedo. O elo forte da corrente, não tem segredo. Diogo, a zumbi, meu espelho. Maurício DTS na cúpula Negredo. Deixa o som frio. É isso aí, manos e minas, a cúpula Negredo. Agora com a participação aqui do Maurício DTS. Firmeza, meu mano? Firmeza, graças a Deus aí. Da hora. Queria agradecer aqui, Negredo, pelo convite aí. Tamo junto. Da hora receber a rapaziada aí, a sua presença. Queria que você falasse aí como é que estão as coisas aí, Detentos do Rap, gravando disco novo. Quais são as novidades? Na verdade aí, Detentos do Rap já fez 12 músicas novas aí. Tamo fazendo mais ainda. Mas a ideia é lançar o disco agora pra 2016, porque a banda vai completar 20 anos, né? Mas nesse ano a gente tá vindo com um projeto novo aí, junto com o Douglas do Realidade Cruel, meu filho Caíque e o Manuti, que é o projeto Trefe. Da hora. Vai sair agora pra 2015. Tá todo mundo na atividade lá na Sul. Tamo mundo, todo mundo, daquele jeito. Da hora. E qual que é a ideia da coruja, hein, rapaziada? Então, a coruja surgiu numa ideia de... Coruja significa sabedoria, certo? Nós somos caras da noite e tamo no cor. Então, surgiu a ideia da coruja. Representa a cor. Da hora. Aí, Julinho, mostra aqui, ó. Louco, louco, louco. É isso aí, Manos e Minas, vamos pro intervalo, que no próximo bloco tem lentes periféricas e tem mais a Cúpula Negredo. Manos e Minas, volta já! Tchau!